Olá pessoal, tudo bom? Vou ensinar hoje uma delícia de ameixa, então assiste o vídeo até o final para aprender. Vou colocar na minha panela uma lata de leite condensado ou caixa, tá bom? O que você tiver na sua casa. Nesse leite condensado eu vou acrescentar duas colheres de sopa de leite em pó, para deixar a textura bem bacana, bem cremosa e deixar esse recheio bem branquinho. Vou dissolver o leite em pó, em seguida vou acrescentar 100 gramas de creme de leite ou metade de uma caixinha de 200 ml, tá certo? Vou misturar tudo e levar ao fogão para cozinhar e começar a ferver. Já deixei reservado, gente, 100 gramas de ameixa sem caroço picadinha para colocar nesse recheio. É um recheio bem diferente, muito gostoso e que quem adora ameixa, tenho certeza que vai ser um sucesso aí se você trabalhar com vendas. Gente, já vou deixar todas as informações na descrição do vídeo. Se você é novo ou nova aqui no canal, já se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber várias receitinhas que eu ensino aqui para você gratuitamente. Compartilha também esse vídeo com algum amigo ou amiga que quer trabalhar com confeitaria em casa. Quando o recheio, gente, começa a levantar fervura, é a hora que eu vou acrescentar essa ameixa picadinha e vou mexer cozinhando por cerca de mais 3 minutinhos até chegar ao ponto de começar a soltar do fundo e da lateral da panela. Na descrição do vídeo eu vou deixar informações sobre o meu e-book de massa e e-book de recheios que muita gente tem me pedido. Então garante também logo o tempo que eu vou deixar todas as informações. Qualquer dúvida é só me perguntar. Deixa também nos comentários de onde você está me assistindo que eu gosto muito de saber. Gente, já chegou nesse ponto de começar a borbulhar bastante. De você mexer e ele começar a soltar. Vou mexer mais um pouquinho. Como vocês vão ver, pronto. Soltou do fundo e da lateral da panela que você levantar com sua espátula e cair em pedacinhos. Quer dizer que já está no ponto de recheio estruturado para bolos de aniversário, tá certo? Bolo de andar. Se você for trabalhar com bolos de pote, aconselho deixar ele mais cremoso, tá bom? Tirei da panela, coloquei num prato. Vou cobrir com plástico e deixar esfriar totalmente em temperatura ambiente antes de manusear. Depois de totalmente frio, essa é a textura que esse recheio fica. É bem diferente, muito gostoso. É um recheio suave, não fica enjoativo. Você pode combinar com massa de bolo branca, com massa de bolo de chocolate, que fica muito bom. Gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que eu tenha te ajudado de alguma maneira. Como eu já disse, se inscreve aqui no canal para me dar uma força. Muito obrigada por ter assistido. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!